No vídeo de hoje abordaremos o recém-treinamento da Força Aérea Venezuelana, manobra muito bem realizada pelo Caça Gripen do Brasil. Em momentos de tensões e de provável conflito, as bases aéreas acabam que virando alvos de mísseis de cruzeiro, ataque de caças e aviões bombardeiros, é por este motivo que algumas forças aéreas deslocam seus caças para operar a partir de rodovias. Recentemente a aviação militar da Venezuela realizou um exercício operacional que incluiu pouso e decolagem de aeronaves em estrada. O objetivo da atividade foi fortalecer as capacidades operacionais e táticas dos pilotos e das aeronaves. A atividade incluiu uma operação em um ponto de recuperação operacional, trecho rodoviário utilizando os principais meios aéreos da Força Aérea Venezuelana, sendo aeronaves de treinamento, ataque e transporte de carga. A mostra realizada no decorrer de setembro faz parte de um programa de treinamento contínuo que busca melhorar a coordenação e eficácias das aeronaves venezuelanas nas diversas missões e em suas ações conjuntas. A prática de operações de aeronaves a partir de rodovia vem sendo bastante praticada na Europa após o conflito Rússia-Ucrânia. Os países da região temem o aumento das tensões e que a guerra se espalhe por outras áreas do continente europeu. Aqui na América do Sul manobras de caças em rodovias são raramente vistas, com a Venezuela realizando recentemente algo do tipo. Quando se fala em qualidade de manobras de caças a partir de rodovia, o Brasil ganha disparado das outras nações sul-americana. Apesar de ainda não ter praticado, o novo caça brasileiro F-39 Gripen foi projetado para ser muito útil nessas operações em rodovias. O Gripen não é um caça de tamanho grande, então necessita de um espaço menor para pouso e decolagem se comparando a outras aeronaves, tal como pode ser abastecido e rearmado na rodovia em 15 minutos dependendo da missão e do armamento. Suas visualizações e suas curtidas, são de muita importância para o crescimento do canal. Deixe seus likes. Obrigado. Obrigado.